A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 22, versículos 15 a 21. Naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas os homens pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, de César. Jesus então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nas últimas semanas, o Brasil se debate com algumas questões que são muito delicadas. Fala-se, por exemplo, da autonomia da arte? Fala-se de uma liberdade total para qualquer tipo de manifestação? As pessoas, na realidade, acabaram perdendo os pontos de referência que podem ajudá-las a fazer escolhas adequadas. E muitas vezes se usa esta frase, pronunciada por Jesus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendendo que as coisas da religião não tem nada a ver com as coisas do mundo. Uma autonomia das realidades terrestres de uma forma absoluta. Quando nós perdemos a referência ao Criador, quando nós não olhamos para o alto, para o transcendente, nós nos estragamos totalmente, nós perdemos o ponto de referência. As grandes crises da história da humanidade ligaram questões políticas, sociais e econômicas e também uma decadência moral muito grande. O que fez com que viessem à tona possibilidades de reforma, de transformação, tantas vezes a conversão das pessoas aconteceu pela presença dos santos. É o que nós esperamos. De tanto dar somente a César o que é de César, tenho a impressão de que o mundo já vai ficar cansado, cansado de pecar. Enquanto não for dado a Deus o que é de Deus, o coração humano, nunca encontraremos o caminho da justiça, da solidariedade, da paz, da superação dos problemas sociais. É palavra de vida eterna. A César, a como jair é de César, 研×X A César, o corpo de lação de César, principalmente, nesses Enslav5, as defa Ruações é o perfil estaszenas